É Pau É um mistério profundo É o vento ventando Eu tenho carret soup Cauliflower soup E chicken soup Chicken Portuguese soup Mas esse é o tipo de soup Que vai te manter para o resto do dia? Sim Exatamente Nós chamamos de maltaí soup Sim, maltaí soup Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato É uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto de esgoto É o poço Eu comecei a trabalhar primeiro em um restaurante português Depois eu encontrei o Pulitzer Hotel Eles me chamaram para uma entrevista Então eu estive lá por dois anos Depois eu mudei para o College Hotel O College Hotel voltou ao Pulitzer Eu estive lá por três anos E aí em 2018 Eu me mudou de Holanda Então eu fui para viajar com meu irmão Com a caravan, com a Mercedes Que nos levou para a Spain E em Spain nós tivemos um pequeno negócio Como um café e de bairro Em Januário de 2020 eu me enlouco Para uma doutora Eu me mudou aqui E eu me engano E eu me enganei por um segundo Um tipo de lockdown Para a horeca Então eu comecei com o conceito E eu me conheci E eu me conheci E eu me conheci Eu gostei E eu gostei E me conheci E eu gostei E me faz algo para mim a cauliflaura, muito simples para deixar a cauliflaura falar para a própria própria E aí, eu vou fazer algo para mim, ver como funciona com os soups Mas eu tenho um irmão que vive em Eindhoven e ele também é um chefe E um dos meus maiores sonhos seria abrir algo com ele E provavelmente aqui na Holanda Isso seria algo para olhar para, mas agora eu vou continuar com os soups Essa é a minha ambição Agora eu vou fazer alguns almoços para a cauliflaura Então eu vou fazer um pouco na pan Para eliminar o sabor e o óleo Você precisa sempre manter a caulifla e organizar e ter uma boa acação Você precisa de muita paixão E você pode comer sempre desde o dia anterior Então você tem o dia até 9h de noite para comer para o próximo dia E aí E aí, mano É bom ver você E aí Obrigado, mano É bom apetite E aí E aí E aí E aí Lá, 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 lá